Opa pessoal, tudo de bom com vocês? É eu que estou falando, hein? Hoje eu vou estar aí levando, reunindo os gados aí, vou estar levando eles lá pra cima, lá pra fazer a vacinação contra a febre afetosa, mês de maio, mês de vacinar contra a febre afetosa. Deixa eu abrir a porteira aqui e vou ver o que eu faço, ver o que eu já estão meio que na espera, criou, vai, olha aqui, vai, olha aqui, vai, essa daqui é uma novilha, é a poponeta, essa daqui é a doriana, vai, vamos, vai, 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 mariquinha, a mineira, a mineira, vai, a mariquinha está levantando, está bem gordinha, próxima pra criar, vai, fortuna, fortuna suja de lama, também é outra que vai está criando, está pra criar, vai, estrela, vai, vai, mariquinha, fortuna, vai, 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 fortuna, vai, fortuna, vai, vamos, é eu que estou levando, é eu que estou tocando o gado, vai, 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 aqui ó, a fortuna, vamos não viajar, está indo para a segunda cria, vai, vamos, vai, vamos, olha aqui, vai, 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 vai 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 vou deixar a porteira aqui para colocar lá para dentro para dentro da mangueira vou fechar a porteira aqui pessoal aguenta aí um pouquinho estou olhando para a minha cara um pouquinho enquanto eu fecho a porteira vai vai vamos vai vai vamos vai 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 para aqui vai vai vamos 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 vai vamos mariquinha pintura estrela vai vamos mariquinha vai 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 ter que voltar aqui vai vai mancha vai vai mancha vai vai mancha vai 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 é difícil já estou desacostumado vai 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 para aqui vai 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 vamos pintura dar uma pausa aqui pessoal como é que eu faço aqui